O Vale do Caí é responsável por quase 80% da produção estadual de bergamotas no Rio Grande do Sul. E essa fruta, que é muito saudável, está em plena colheita. Além dela in natura, existem várias formas de consumir a fruta. E uma opção é fazer um pastelzinho assado com recheio de creme de bergamota. A receita é da dona Regina, moradora do Vale do Caí. E para fazer o pastel de bergamota, são necessários os seguintes ingredientes. Para o recheio, suco de 8 bergamotas, 1 xícara de açúcar e 6 colheres de sopa de amido de milho. E para a massa, são necessários 300 gramas de nata, 1 ovo, 1 colher de sopa de fermento químico, 1 pitada de sal e 500 gramas de farinha de trigo. E a produtora Maria Regina da Silveira, quem vai nos ensinar a fazer o pastel de bergamota. Vamos lá, Regina? Vamos lá. Então, vamos iniciar pelo suco da bergamota. Vamos cortar umas 8 bergamotas. Vamos espremer. Então, Regina, agora nós vamos preparar o amido de milho para levar junto com o suco da bergamota para fazer o creme, é isso? Sim, isso. Então, eu vou usar o amido de milho. Com um pouco de água. Misturar bem. Depois, será misturado com o suco já fervendo. Então, vamos acender o fogo. Colocar o suco. Colocar o suco. Junta uma colher, uma xícara de açúcar. Mexendo bem. E antes de iniciar fervura, coloca seu amido de milho para engrossar. Deixando ferver bem até engrossar. Já está levantando fervura. Deixar ferver um pouquinho, então, e pode desligar e deixar esfriar. Bom, o creme agora já está pronto, já esfriou. Olha a textura que ele ficou. Precisa ficar bem consistente para rechear os pastéis. Agora, nós vamos reservar, né, Regina, o creme que foi feito e já esfriou. E vamos passar a fazer a massa. Isso. Para a massa, o que a gente precisa? Nós vamos usar um pote de nata. Usar uma pitadinha de sal. Um ovo. Uma colher de fermento químico. Mexer bem. Regina, a nata é o diferencial dessa massa. Por que você está usando nata? Porque ele é um pastel assado. Ele fica uma massa bem leve, bem suave, com sabor diferente, diferenciado. Então, por isso que ele é usado. Uma massa bem... Pode ver, vocês vão sentir depois o gosto, na hora de provar, que ele é uma massa super leve e bem... Um sabor bem agradável. Então, o pastel assado é uma dica colocar a massa que vai deixar a massa... E uma massa bem macia também. Então, vamos colocar a farinha para dar ponto na massa. Mais ou menos umas 500 gramas. A massa tem que ser bem firmezinha também. Depois tem que botar a mão na massa mesmo, tem que sovar a mão. Esse é o ponto da massa, bem firmezinho, bem sovadinho. E logo em seguida, então, vamos usar o famoso rolo para abrir essa massa. Sempre usar um pouco de farinha para ficar melhor para abrir. A massa tem que ficar bem fininha, né, Regina? Isso, bem fininha, senão o pastel fica com muita massa. E ele fica bem gostoso com a massa mais fininha. Já está pronta a textura dela. Usamos um copo, cada um usa como quiser, o tamanho do pastel, se quiser o maior ou o menor, cada um faz o seu gosto. Esse tamanho aqui, que eu estou fazendo, fica um pastel pequeno, ele dá em torno de 50 pastéis. Então, agora, com o creme já frio, que estava reservado, a Regina vai rechear os pastéis. Fechar os pastéis, fechar bem fechadinho para o creme, porque o creme, na hora que vai para o forno, ele vai dar uma leve, vai esquentar também, ele não vai ficar com a mesma textura no forno. E a tendência é derreter um pouquinho. Derreter um pouquinho. Então, por isso que ele tem que ser bem firme e o pastel bem fechadinho, para não sair o creme para fora depois do pastel. A forma, gente, para colocar os pastéis, a forma tem que ser untada, né, Regina? Sim, senão ele gruda no fundo e depois, quando vai tirar o pastel, ele fura embaixo, que a massa vai bem macia depois. E aí perde todo o recheio, perde? Ah, perde o recheio, com certeza. Então, vou colocar isso aqui. Não muito juntinho, para eles não grudarem. E também vamos pincelar ele, então o pastel com ovo batido, que já está pronto aqui, batidinho o ovo, para ele ficar com uma cor bem bonita. Agora vai para o forno, então, que já está aquecido, 180 graus. E daqui uns 15, 20 minutinhos já podemos degustar o pastel, vai estar prontinho. E agora, para experimentar os pastéis, eu estou aqui com a equipe regional da Emateria, a dona Doralice. Vamos ver, gente, como é que ficaram? Esses pastéis também foram usados, então, para a abertura da safra de cítricos de 2016, aqui em nosso município, que fez um grande sucesso, né, Everaldo? É verdade. Vamos ver se esse sucesso se confirma, então. Vamos lá, gente. Vamos lá, Pietra. A avó da Doralice. Everaldo. Aprovou? Ficou gostoso? Muito bom. Tá bom, Pietra? Tá bom? Tá aprovado? Então, vamos lá, gente. Vamos só fazer em casa e degustar e aproveitar a safra de cítricos que está a todo vapor no Rio Grande do Sul. Tchau. 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 Tchau.